Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Vampire, então aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! Bom, esse game foi desenvolvido pela Don't Nod e publicado pela Focus Home Interactive. E para as plataformas Xbox One, Playstation 4 e PC. E o game estava bem aguardado, né? Desde o ano passado a gente estava esperando ele. Ele acabou sendo adiado agora para 2018, né? E o assunto é super interessante, então a gente estava louco para jogar. Bom, para quem curte RPG, game de ação e matemática de vampiro, esse aqui é o game, né? Então vamos conferir agora o gameplay, se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Vampire. A gente estava esperando bastante, esse game devia ter sido lançado em 2017, mas foi lançado aqui esse ano, né? Esse game ele foi lançado para Play 4, Xbox One e PC. Vocês estão prontos para o banho de sangue? Eu tô! Então tá, vamos deixar aqui as configurações no ultra alto. A gente está testando esse jogo na versão para PC, né? Então vamos ver a capacidade visual máxima aqui do jogo, né? Galera, vamos lá então, hein? Novo jogo! A gente vai ser um vampirão malvadão ou vai ser um bonzinho, o que tu acha? Eu acho que o vampiro tem que ser malvado, né? Esse negócio de vampirinho bonzinho que sai luz dele não faz nada, não. O que é a escuridão, mas o sol flutuando? O que é a piscina, mas a estoura de escravidão? O que é o arroz, mas a sandra torturada? O que é a música, mas a chamada para os armas? O que é a fome, mas o amor espalhado? O que é a vida, mas a morte, a morte, a morte? Que desnecessário, mancada isso aí. Não tá, esse é o nosso renascer. Olha que eu sou da turma do Vampire Diaries e do Crepúsculo, mas hoje queremos vampiros mais malvadões. Ah, eu já sou do vampiro do mal, hein? Eu não curto esses vampirinhos frouxinhos aí, não. Eu gosto de vampiro assim, ó, que é sofrimento e coisa ruim, né, na vida. Aqui é o doutor Draculão. Ó, blood, 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 sangue, 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 sangue. Por obsequio. Meu filho tá sem força aí, faz o que tem pra fazer. Mas ela conhece ele. Não tem essa, não. Ah, meu Deus. É, eu faria a mesma coisa, não sei vocês. Deixa eu picar minha mula daqui. Não tô mais com sede. É, ela é irmã dele. Mary. Mary. Não. Por favor, um momento, deixa eu explicar. Levou um tirambaço. Isso é um maldito. Vamos lá. Eu preciso sair daqui. Oh, por favor, parque. Eu quero que você não tenha harmô. Vai, vaza, vaza. O que está acontecendo? Vamos por aqui, vamos por aqui. Mete o pé e vê se você já encontra algum pescocinho no caminho. O que eu fiz? O que é isso? Não, eu posso defender você. O que é isso? Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Nossa. Nossa, fica no meu caminho. Vai rolar sanguinolência. Calma, tá todo mundo contra ele. É? Tem nenhum vampirinho aí pra ajudar? Essa música ajuda a deixar a gente nervoso também, né? É, a música tá boa. Queridinho, uma bolinha dessas normais não me afeta. Bonito esse jogo, pá. Bonito. Meu filhinho mete o pé. Tá queimando ele, ó. Sem a luz, né? Nós sabemos que ele não pode ficar na claridade. É. O que é isso? Marmo com fogo. Nossa. Toma ali, toma ali. Eu preciso encontrar um salão. Salão. Tem que diminuir nossa vida máxima. Vamos usar esse lugar aqui de abrigo, então. Nossa, ui. Não tá legal isso aqui não, viu? Vamos ver o que mais temos pra explorar. Vamos ver aqui, temos cinco chelins. Vamos ver aqui, já temos o nosso mapa, né? Ó, a gente tá em Southwark. Ó, o sul de Londres. Nossas missões, por enquanto nenhuma. Menu de cidadão, ó. Distrito desconhecido. Investigações locais não temos. Fraquezas dos vampiros, ó. Ah, fogo e som. Nossos registros da história. Uma página provavelmente roubada de algum tipo de manual, guia. Vamos olhar, ó. Sanguessugas não têm medo de sol ou de fogo. E eles não viram cinzas quando são atingidos pela luz do dia. Mas que machuca, machuca. A casa está silenciosa como uma cripta. Não ouço nenhum baralho. Poxa, se tivesse umas cartinhas aí, né? Tudo isso é mais fácil. Vamos descansar aqui então, né? Esperar passar o tempo, porque a gente não pode ir pra rua agora que é dia, né? Curti esse início, hein? Gostei aqui da ambientação. Gostei desse início da história, já me prendeu. É, a mim também. Ó, evolução. Camas de esconderijo permitem que você evolua e descanse. Gaste pontos de experiência para subir de nível e melhorar suas habilidades vampíricas. Galera, olha só. Então a gente pode upar a autofagia. No início a gente pode curar 200. Depois 250. Lá em cima a gente gastou aqui nosso XP, ó. Gastamos 600. Ficamos ainda com 1135 de experiência. Ah, aqui agora a gente tem, ó. Novas habilidades. Ó, garras. Um golpe de curto alcance. Ah, isso é legal. Ó, arremete uma lança feita de sangue que atravessa os inimigos à frente. E névoa sombria que lança uma nuvem de sombras aos seus pés ou dos inimigos. Isso é bem vampiresco. Vamos por enquanto fazer as garras, né? Uhum. É, não, vai ser importante para as lutas, né? Bom, vamos ganhando experiência, né? A gente upou o que deu agora. Depois a gente vai upando mais o personagem. Eu gostei que esse jogo tem um pouquinho de RPG, um pouquinho de ação, né? Ó, então atualizaram a nossa missão, ó. Quarentena. Identifique e confronte o vampiro que criou você. Onde é que tu vai acordar de noite? Eu acho que pela janela. Epa! Olha que legal! Bah! É ruim, é? Aperta A para morder o inimigo atordoado. Tá bem aqui. Nossa, que pesado. É, quero mais. O menino está com sede, não temos maranjas. Quem é que lembra dessa propaganda, o Tang já vai por trás dele e já dá uma paulada com as garras. Tem vários. Ah, eu morro mesmo. Meu Deus, você vai cair forte em muitos. Isso não deveria ser o que você sabe. Nossa. O que você sabe que cada fibra de um ser humano é um fogo. Ah, a gente vai pegar sangue, ó. Nossa, é rato isso? É. Mas é que a gente precisa de sangue. Vai pegar a leptospirose junto. Galera, não façam isso em casa, né? Ah, moleque! Sério, olha que bonito cenário, né? É, né? Bah, essas rosas, esses bequinhos meio molhados, assim, meio úmidos. Uma névoazinha, assim, bah... Muito Jack o Estripador ou algo do tipo. Como vampiro, você precisa de sangue humano para evoluir. A barra de qualidade do sangue indica a experiência que você vai receber ao se alimentar de um cidadão. Sabrina, esconde o que realmente sente por Tom Watts, seu chefe. Vamos tentar descobrir mais a história dela, né? Para melhorar a qualidade do sangue dela. Aí fica gostoso. Converse com os moradores. Cena tretosa. Vamos conversar, né? Boa noite, senhor. Eu perguntei se eu pudesse pedir sua ajuda. Uau, você parece que você precisa de um bebê. Você deve estar novo aqui. Você não ouviu sobre os mortos? Todo mundo tem medo de voltar ao seu cidadão. Eu estou procurando alguém que talvez tenha passado por aqui recentemente. Perguntei se você pudesse ajudar. Esse cara foi quieto. O único cara que eu vejo foi direto aqui. Bem, eu pensei que era meio desigual. Você lhe precisa de ainda? Você quer dizer que ele ainda está aqui? Sim, sim. Ele pagou por a toda semana. Eu preciso conhecer esse homem. Eu tenho... Questões. Descone o rosto e chisel na primeira porta. Estou logo, vampiro. Quem é? O que você está? Eu quero dizer que você não sabe o que você diz o vampiro, apresentar-se. Eu... eu preciso do meu trabalho. Eu tenho algo que eu posso fazer. Nós estamos procurando o mesmo somente. Se Swansea não é meu atacante, significa que alguém outro veio aqui hoje. Alguém deve saber algo. Ah, meu Deus. Boa noite, senhor. Posso te ajudar? Eu acredito que alguém outro aqui hoje. E eu não acho que Tom quer dizer sobre isso. Eu sou apenas um barmaidão, ok? Se Tom diz que você é o único visitante que nós temos, você é o único visitante que nós temos. Eu posso sentir o seu medo, madame. Por favor, me diga o que está acontecendo. É o Will. William Bishop? Ele veio aqui antes de noite. Bem, eu pensei que ele iria acolher alguém. Vamos confrontar então o dono do bar aqui, que agora a gente já sabe da verdade. Eu preciso o encontro. É uma questão de urgência. Você sabe onde ele está? Você pode tentar o seu bar. Ele está no Norte. Ah, agora sim. Agora sim. Por favor, descreve ele para mim. O que você espera? Ele é um maluco, maluco, maluco e maluco. O William era forte. Agora ele é um maluco. Obrigado, Tom. Legal, agora a gente sabe onde buscar o nosso suspeito. Olha essas luzes dos postes, né? Nossa, eu estou achando fera. E agora, hein? Uma outra pilha com cara de doente. Olha... Meu Deus! Que violento! Acabou. Nossa, o homem... Ele morreu cravado na própria lança. É. Meu Deus! Isso é pior que o Egony! Resistências. Alguns inimigos são mais resistentes a certos tipos de dano. Há quatro tipos de resistências. Física, corpo a corpo, longo alcance, poder sangue e sombra. E agora pega o próximo. Vai liberar nosso sangue, né? Legal, a gente precisa do sangue pra dar o ataque das sombras, né? Que é o nosso ataque vampiresco com as garras. Aquele que a gente upou. Nossa, esse ataque da garra, ele gasta sangue. Mas olha, ele mata o inimigo inteiro. Aumenta o dano causado pela mordida em combate. Ah, é isso aí. É, facilita. Confirmar. Nosso vampirão aqui dormiu. Bons sonhos, sweet vampire. Parece a gente aqui dormindo de dia e... Né? Trabalhando de noite. A gente é um pouco vampirinha, assim. Confronte William Bishop. Nossa! Nossa missão mudou aqui. Essa criatura é desvila. Eu tenho que colocar ele. Deve ser fortão, ele. Tem que pegar o sangue dele mesmo. Ainda tá mordido, tá melhor. Olha aí, ó. Energia de chapão, olha aí. Já pega o sangue dele também. Olha aí, ó. Já pega o sangue dele também. E aí vem. Olha aí, ó. Nossóóóóóóóóóóóó. Olha ali atrás. Oh, outra vampira. Patiça, bons companheiros, eu venho para oferecer ajuda. Ai! Doutor. Bem, então deixe-me ser blanco. Seja com a minha staff no Hospital Pembroke. E como médico. Eu suspeito que você não encontrará um melhor posto de emprego para contemplar o seu predicamento. Dr. Reed, aqui é o nosso escritório. Nossa! Legal. Aqui tem uma bancada. Bem grande, hein? Esse escritório. Bom, vamos testar aqui a amostra de sangue que a gente pegou. A amostra aqui, vamos analisar. O sangue de William Bishop é muito mais inestável do que o sangue humano e mostra uma mutação extensiva. Mas isso não é o que aconteceu comigo. Então tá galera, vamos continuar nossa aventura aqui em Londres. Bom, então vamos lá para as notas desse jogo, né? Sobre a jogabilidade. Olha, eu achei que a parte assim da mistura entre RPG e ação foi bem legal. E a quantidade de cinematics bem dosado, que deixou o jogo bem atrativo. Ah, eu concordo. A gente também tem aquela sensação realmente de que tá andando ali com o personagem, e ele tá upando ele, ele tá melhorando, tá evoluindo com a narrativa, mas a gente tá melhorando também as estatísticas dele. A gente tá conseguindo golpes novos, tá conseguindo movimentações novas. E é legal que a gente consegue fazer combinações, né, desses golpes diferentes. A gente tem ataques convencionais e tem aqueles ataques vampirescos, né? Com as garras, com os dentes. Mordidas, sugando o sangue dos inimigos. E o legal também desse jogo é que a gente faz escolhas, e essas escolhas acabam mudando a história. Então eu acho isso muito legal. É bem estilo Life is Strange. É, pra quem não lembra, os criadores do Life is Strange são os mesmos aqui do Vampire, né? E tem muitas ações de diálogos, né? Bem RPG. É, e esse é um game de mundo aberto, né? Que a gente se movimenta ali pela Londres antiga, que aliás, tá bem reconstruída, né? Muito bem reconstruída. E a movimentação do jogo tá boa também, eu acho que a jogabilidade ajuda bastante a gente nesse quesito. Ah, só teve uma hora que o jogo travou um pouquinho, isso aí foi meio chato. Eu acho que mesmo com esse problema a jogabilidade tá bem boa, né? Então a nossa nota pra jogabilidade é 5. Olha, de enredo eu tenho pra dizer que esse jogo tá muito bem apresentado. O roteiro tá muito bem feito. E assim, ele é muito cativante, o assunto é muito legal. É, os personagens estão bem construídos. Aquele personagem principal, ele é carismático, a gente gosta dele, né? E a gente acaba comprando as motivações dos personagens dessa história. Então aqui, ponto pros roteiristas e pra maneira como a direção do game conduziu a história. E essa ambientação de Londres antiga pro tema vampiros ficou muito bom. Então, por isso, nossa nota pra enredo é 5. Bom, e falando em ambientação de Londres, a gente já entra no quesito de gráficos, né? Aquela Londres tá muito bem construída aqui. Então, o jogo trabalhou bem essa parte. Um trabalho de iluminação bom também, né? A gente vê que o vampiro, ele tem que andar à noite. Então, esse jogo de iluminação ali é constante durante a nossa movimentação na cidade. Então, é um elemento bem importante que eles exploraram bem. E as texturas também. A gente vê que as texturas estão bem trabalhadas. O nível de detalhamento nesse quesito tá bom. Os ambientes também estão bem retratados. Eu achei que ficaram bem, bem caprichados. E muitos elementos. Então, a cada cenário, tu via elementos diferentes. Barris, sacos com alguma coisa dentro, enfim. Lamparinas, que nem tu disse, assim, iluminando aquela noite escura. Dá uma sensação muito legal. Parece que tu tá realmente ali em Londres. Então, funcionou muito bem. É, o problema de gráficos que a gente viu um pouquinho maior, assim, nas expressões faciais, né? O jogo tem bastante cinematics. Os gráficos estão bem feitos. O visual tá bonito. Mas, em alguns momentos, a gente vê as expressões faciais um pouco rígidas, assim. E também, o sincronismo labial, às vezes, não bate muito, né? A gente vê que os personagens ficam com o que na dublagem se chama de bater no boca. Eles já terminaram de falar, mas a boca ainda continua se mexendo. E essa parte chama atenção, né? É, e isso acaba chamando um pouco a atenção negativamente, né? Só que os pontos positivos são muito maiores do que os pontos negativos. Então, a gente acha que, realmente, tudo que foi de capricho nos ambientes e tudo mais, compensou. E, por isso, a nossa nota pra gráficos é 4. É, e sobre o som, assim, a gente não jogou o game dublado, porque ele não foi dublado pra português brasileiro. E o voice acting em inglês tá muito bom, né? Muito bom. As interpretações dos atores que fizeram as vozes do game estão muito boas, né? E os sons do ambiente também ajudam bastante na ambientação. São muito. E as músicas de fundo são bem boas. Algumas, em algumas cenas, se destacam bastante. E a nossa nota? Então, a nossa nota pra som é 4. E de diversão, assim, ó, nós nos divertimos muito. Eu adorei. Foi muito bacana, muito envolvente esse jogo. Ele tem um sistema de combate que não é amassante, ele é bem interessante, né? Tem uma mistura de mecânicas vampirescas, vamos dizer assim, com ataques de vampiro e ataques convencionais. Então, acho que o jogo explora bastante esse leque de opções de combate e também de movimentação, né? E eu volto a dizer, essa parte em si de diálogos, de cinematics e a parte de ação realmente ficou muito bem equilibrada. A gente não fica nem só parado olhando e nem também só batendo de espada em todo mundo. A gente realmente consegue ter um equilíbrio das duas coisas, isso eu acho fantástico. É uma harmonia boa do gênero de ação com o gênero de RPG. Então, a nossa nota pro quesito de versão aqui é 5. Sobre a localização, a gente teve a tradução do texto, mas a gente não teve dublagem. É uma pena, porque acho que esse é um game que ia se beneficiar muito se tivesse dublagem também. É, de qualquer forma, mesmo sendo uma decisão comercial, porque a dublagem ela é mais cara no desenvolvimento de um game, mas parabéns para os desenvolvedores por lançarem esse game em português brasileiro. Assim, a gente encontrou pequenos erros de tradução, mas vamos combinar, né? Considerando o volume todo de traduções desse jogo, que é um jogo que tem muito texto e muito diálogo, é uma parte muito pequena, então isso realmente não afeta a qualidade da localização. Acho que a gente baixa um pouco a nota por causa da ausência de dublagem, né? E aí, qual vai ser a nota? Então, pra localização, a gente dá uma nota 4. Então, a nossa nota final pro jogo Vampire é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!